Como quebrar porcelanato, se caso sua riscadeira não conseguir quebrar a riscadeira que você tem utilizando, aqui no caso estou utilizando essa riscadeira, os tirantes dela não são tão fortes o bastante para que eu consiga quebrar, mas de repente eu até consiga quebrar, mas o porcelanato que eu estou instalando ele é bem grosso, então aqui eu risquei, aí você pode ver o risco feito na riscadeira, eu vou estar mostrando como é simples e fácil você quebrar o porcelanato, pequena dica rápida, dica de como quebrar, aqui como vocês podem ver eu coloquei um prego normal de um lado e um prego do outro lado, eu vou estar apoiando o porcelanato em cima dos pregos, como você pode ver, apoio de um lado na direção do risco, vem o outro lado com o firo, está apoiado, como você pode ver o prego, agora firmo de um lado com o pé, piso do outro, está partida a peça, sem precisar fazer força alguma, essa é dica rápida de como quebrar o porcelanato sem fazer esforço. Obrigado. Obrigado.